É Luan Costa Vejo que tá me evitando, me negou um beijo Quer explicação, se esquiva de um abraço e me deixa sem jeito Não pegue em minha mão, eu sei Cheguei tarde outra vez O perfume é o mesmo, mas eu trouxe o cheiro da cerveja Acusa e me condena, mas garanto que não tem certeza Vai embora, mas cê vai parar Aonde dá pra voltar? Aonde dá pra voltar? Para e pensa no que vai falar Não vou pedir pra ficar Quando a saudade apertar Você me conhece bem, eu não vou te ligar Vai embora, mas cê vai parar Aonde dá pra voltar? Aonde dá pra voltar? Para e pensa no que vai falar? Não vou pedir pra voltar? Quando a saudade apertar? Você me conhece bem, eu não vou te ligar Vejo que tá me evitando Vejo que tá me evitando, me negou um beijo Quer explicação Quer explicação? Se esquiva de um abraço e me deixa sem jeito Não pegue em minha mão Eu sei Eu sei Eu cheguei tarde outra vez O perfume é o perfume O perfume é o mesmo, mas eu trouxe o cheiro da cerveja Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Para e pensa no que vai falar Não vou pedir pra ficar Quando a saudade apertar Você me conhece bem, eu não vou te ligar Vai embora, mas cê vai parar Aonde dá pra voltar, aonde dá pra voltar Para e pensa no que vai falar, não vou pedir pra ficar Quando a saudade apertar, cê me conhece bem Eu não vou te ligar Eu não vou te ligar